Dois homens foram presos e um adolescente apreendido com drogas no bairro Nossa Senhora de Fátima e resplendor. Essa aí não tem a cédula de 100 e de 200, mas tem dinheiro. Com eles a polícia militar encontrou e aprendeu naturalmente, né? Crack, maconha e quantia em dinheiro. A Viva vai contar aqui, mas esse trem compridinho aí, isso aí que é a maconha? É, lá eles distribuem diferente, né? Aí é onde você mora no comércio aqui, onde eu não sei como é que distribui nada, não sei que aparece na imagem aqui os trens enrolados nesse saco de supermercado. É, mas quem vai contar aqui é a Viva. Ó, Viva, tanto de trem apreendido aí, hein? Pois é, Nico, muita coisa, viu? Olha só, ao todo foram três pessoas detidas. Os policiais chegaram até esses materiais durante a operação batida policial. Em conversa, né, com os suspeitos, um adolescente contou, informou que o homem era responsável pela contabilidade, pelo depósito do dinheiro das vendas das drogas e era também responsável por trazer os entorpecentes do Espírito Santo para o resplendor e entregar a esse adolescente e ao outro adolescente os materiais para revenda. Ao todo foram apreendidos 32 invólucros semelhantes à maconha, 11 pedras semelhantes à crack, R$ 444,00 em dinheiro e três celulares. O homem foi preso, os dois adolescentes apreendidos. E o material encaminhado também para a delegacia da Polícia Civil. Nico, é com você. Obrigado, Vivian. É triste, é recorrente aqui. Vem a Vivian, vem o Natan, vem o Anderson, vem o Saulo, vem aí que o Tiago, o Marcos Guimarães, o Fantoni, vez o outro repórter que está falando aqui, aí no meio da ocorrência envolvendo esse trem aí, tem sempre a excitação do adolescente. É triste, é triste. Obrigado a Vivian Dias, daqui a pouquinho ela volta no Balão Geral. Obrigado.